Fala pessoal, beleza? Olha só que legal, tá chegando o evento Aqualandia, hein Marcão? Tá chegando, a prateleira que tá vazia não é por falta não, pessoal, a gente tá arrumando todo o sistema pro dia do evento. Sensacional, dia 9, sábado, a partir das 9 horas. A partir das 9 horas, a equipe aqui vai tá em peso pra poder atender vocês. Sensacional. Vini, lembrando que o pessoal tá me perguntando muito, Marcão, vai distribuir senha, eu posso pegar senha, posso sair, posso... Pessoal, se você chegar aqui quarta, quinta, sexta-feira, você vai ficar na fila. Saiu, perdeu lugar, não tem como a gente dar senha pra essa pessoa. A senha vai começar a ser distribuída a partir de sábado, às 8 horas da manhã a gente vai chegar aqui. Chegou a equipe, ela vai distribuir senha pra quem tá na fila. E aí, depois que pegar, a pessoa pode ir na padaria tomar um café, pode fazer tudo, vai ter o telefone, a gente vai ligar. Vai tentar coordenar, a senha só não vai ser distribuída antes. E o cara pega a senha aqui na quinta-feira, sai e só volta no sábado. É injusto, né? Então vamos ser justos com isso. Perfeito. Então o pessoal se organiza na fila como de costume e aguarda te receber a senha. Exato. E a senha é muito importante porque temos aí vários prêmios, vários brindes. Vários prêmios, exatamente. Então assim, a gente vai ter prêmio do primeiro ao décimo lugar, que vai ser a primeira, vai ser esse aquário completo, a senha luminária aqui, mas vai ser completo, com o Orange Storm e o Black Storm. Legal. Os peixes você pode até pegar depois, tá, pessoal? Quer montar primeiro e depois pega com a gente? Vocês seguram. Não tem problema, a gente segura, tá? Legal. Exato. Segundo lugar, o sal da Tropical. Certo. Terceiro lugar, o termostato. Diante do segundo e terceiro lugar, também vai ganhar o palhacinho, que a gente vai distribuir mais de 300 aí, pra aqueles que realmente tiveram aquário. E a gente falou um básico, 50 reais de compra. A gente sabe que realmente vai ter o marinho. Levou uma raçãozinha. Uma raçãozinha, qualquer coisa. Participou aqui dentro. Exatamente. Vai levar o palhacinho, tá? Show. E os primeiros lugares já vai ter o Black Storm e o Orange Storm, não tem o porquê dar o palhacinho pra eles, né? Certo. E aí, até o décimo, a gente vai ter o, acho que é o Freed Money, vocês viram na outra reportagem aí, que a gente fez. Vou deixar aqui em cima o card, qualquer coisa clica lá. Exatamente. Pessoal, o pessoal da AMN vai tá mandando também, já mandou, 250 kitzinhos desse daqui, que a gente vai distribuir. Pra todo mundo. Pra todo mundo. Assim, 250. 250, a passou dos 250 que a gente sabe que vai passar de 250, eu não vou conseguir mandar pra todo mundo, mas até os 250 clientes que tiver na porta, um por um vai ganhar um desse, pra fazer muda pros seus corais. E a gente só usa esse, então sabe que qualidade é garantida, né? Show de bola. Marcão, nos últimos vídeos falamos do chope, 150 litros de chope. 150 litros no chope, vai ter uma pessoa ali responsável pro chope, que vai tirar o chope pra vocês, tranquilamente. A gente tem o pessoal do Ford Truck aqui, espero que venha, né? Tá marcado pra eles ir no dia, mas não tem conveniência com a loja. Do lado tem uma padaria também, se vocês quiserem ir na padaria tomar um café, vai ter. A gente vai tentar fazer o melhor pra vocês, tá? Pessoal que eu vou chegar antes, Vini, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no outro evento, tá? A gente vai ter ponto de luz lá fora, vai ter ponto de energia pra vocês carregarem o celular e ficar mais tranquilo. Então vai ter uma extensãozinha com três réguas ali, onde vocês vão poder carregar o celular tranquilamente e ficar ali, ó, mandando pra todo mundo. Vem pra qualidade, já vem pra qualidade. Não pode faltar isso, né? Show, show. Então, a gente tá tentando se estruturar bem aí pro pessoal que vai comparecer, fazer esse presente pra nós. Porque... Sensacional. Pra mim é um presente e uma honra ter vocês aqui no dia do nosso aniversário de 18 anos. Maravilha. Marcão, falamos também que vai estar a EcoRiff e a AcoSmart juntas. Então, lá fora vai ter uma tenda com as duas empresas. Exatamente. Lá fora vai estar cada um de um lado, tá? Pra compor o layout, digamos assim, ó, layout. Só que um pouquinho diferente, tá? Por quê? A EcoRiff, ela vai trabalhar especificamente com os peixes palhaços, pseudocromes, né? Certo. E a AcoSmart, não tenha dúvida, vai trabalhar com o que tem de melhor no mercado, que são os congelados dele. Fazer algo especial pra vocês, no dia vocês vão vir. Então, vai estar o Cássio aqui, vai estar o Bruno aqui, vão poder atender pra vocês. Pra mim, hoje é uma das melhores alimentações saudáveis que tem os produtos da AcoSmart. Muito bacana. Bom, pra gente completar nosso vídeo, eu quero dar um giro aqui agora nas baterias e falar de alguns valores, algumas novidades aí que a gente não falou nos vídeos anteriores. Pode ser? A gente deu um spoiler de algumas coisas, né? Eu quero deixar muito importante também que todos os animais nossos vão sair nos nossos potes específicos de corais que nós desenvolvemos pra isso, tá? Nenhum vai sair no saquinho plástico com o risco de quebrar, alterar a temperatura. Então, vai ter essa proteção. A gente sabe que é um custo caro pra gente, mas pra gente a satisfação de cada um que tá lá é muito mais importante, Vini. Sensacional. Bora então dar um giro aqui nas baterias, vamos nessa? Bora lá, vamos lá. Bora lá. Tá lá então, Marcão, vamos dar um giro aqui nas baterias da Aqualand Aquarius. E cara, hoje eu quero que você fale muita promoção, o que que vai ter no sabadão dia 9 aí pro pessoal, cara? Vini, é importante falar que a gente ainda tá se preparando. Certo. Tem peixes na quarentena que vai sair ainda, você entendeu? E tem mais animais de corais ainda que tá pra chegar. Sensacional, cara. Beleza. Todos quanto a qualidade, o pessoal sabe que a Aqualandia não solta animal assim que não tenha uma cicatrização, uma qualidade, né? Show de bola, cara. Mas vamos lá, você já pode avisar o pessoal até pra já ir estimulando, sabendo o que vai pegar, já vem com algumas coisas em mente. Ó, aqui a gente já começa, Vini, que a gente vai ter as lobos, famosas lobos aí, que o pessoal tá curtindo, tá caindo no gosto do pessoal. Verdade. A gente vai ter aqui, ó, lobos a partir, cadê meu dedinho? Aqui, ó, a partir de R$149,90. Legal, cara. Até R$299,90. Show de bola, promoção bem bacana. É promoção, Vini. Morra. É presente, é presente. Show de bola, isso é lindaça. E vamos lembrar que também a pessoa pode pagar no PIX, pode pagar no débito, pode pagar no crédito e pode dividir até em 12 vezes sem juros. Para as promoções tá valendo também o parcelamento? Tá valendo. A gente abriu, nas outras vezes que a gente fez o evento, a gente não abriu dessa forma. Certo. Pra facilitar até pra gente a gestão por trás, a gente acabou abrindo pra todos. Então vamos lembrar, pessoal, muita coisa vai ter em promoção, tá? Nem tudo também eu posso abrir agora, exatamente pra não prejudicar outros métodos de outros lojistas, etc e tal. Mas a gente vai ter os corais grandes, por exemplo, volta pra cá. A gente vai ter as esculimias de manta, os open, as sinarina red, num preço também diferenciado podendo dividir até em 12 vezes, tá? Então dá pra realizar muito sonho nesse evento. Exatamente. Show de bola. A gente vai ter esses aqui no dia do evento, os zoantos, tem mais o dobro de quantidade dessa em outra bateria, tá? Certo. Que tá no nosso depósito aqui do lado, que no dia a gente pode vir pra cá, os zoantos e assim, você colocou 10 minutos e ele abre. Show. Então pra gente não vai ser o problema. A gente tem os zoantos aqui, olha aqueles zoantos ali, ó, R$24,90. Tenta chegar bem perto, Vini. Olha os zoantos blue. Show. R$24,90. R$24,90 no dia. E aqui vai ser, como é que é? Boca, peça? A peça. Só escolher. Só escolher a peça. Não importa a cor, quantidade. Não importa. É a mesma coisa. Os quantos que tinha aqui, paletou que tinha aqui, que a gente vendia de R$99,90 e R$149,90 no dia vai estar tudo R$24,90. Sensacional. Então é a chance de poder pegar. E tem bastante, hein, ó. Tem bastante. Porra. Aqui a gente tá falando em mais de 200 peças e a gente tem mais de 200, 300 pra vir pra cá. Vini, então assim, ó, a gente tem os nossos famosos GSP, Green Star Polypus Metallic Long, bonita. A gente vai ter aí umas 80 peças. A gente vai vender também, Vini. Eu ia... Cara, esse daí vamos fazer o seguinte, cara. Eu ia pegar ele R$24,90, tá? Vamos fazer ele no dia R$19,90. Cara, tá bonito, hein, velho. Tá bonito, tá bonito. Nossa. Esse é o long, tá? Certo. Não é aquele... Não, é... O pessoal tá acostumado, tá? Ele realmente é da nossa colônia. Mira lá a nossa colônia pro pessoal ver. Ah, cara, meu. Realmente é da nossa colônia lá. Mas olha só que show. No dia já tá falado aí, pessoal. Vai tá R$19,90. R$19,90. Show de bola. E aqui agora, queridinho da galera. Esse... Tá muita gente esperando, cara. Esse a gente deu uma caprichada. Ainda tem animal pra vir. Mas a gente tá falando aqui que a gente tem aí, em média, umas 150 bocas aí, ao total. Caraca. Vini, dá um foco nesses aqui, ó. Ó, você tem ponta rosa, você tem ponta amarela. Esses aqui, bate o olho aqui, Vini. Hoje a gente vende, ó, a R$399,00 já com puta preço, vamos falar assim. Certo. Valor à vista, tá? Esses valores que a Qualandia tem nas etiquetas são valores à vista aqui. Certo. Como que funciona? Se a pessoa quer pagar no cartão aqui, tem um acréscimo em cima, a pessoa divide até em 12 vezes. No dia do evento, esses de R$399,00, vai estar com 10% de desconto em cima do valor à vista. E também... E podendo dividir até em 12 vezes. Então, tecnicamente, esse daqui vai sair aí R$360,00 o valor dele pro dia do evento à boca. Sensacional. Esse daqui, a gente conseguiu também o green, ponta verde. Olha o degradê dele. Marca bem o degradê dele no... Show, hein? Os pólipos, né? Esse daí, Vini, no dia vai estar um preço especial. Ele vai estar saindo R$269,90 a boca. Sensacional, cara. Podendo dividir em 12 vezes. Esse aqui, impossível ficar aqui. Esse daqui, eu acredito que com... Até o meio-dia, né? 30 pessoas aí, eu acho que já vai sair todos eles. Apesar que tem uns ponta rosa, ponta amarela, né? Legal, cara. E aí os outros vão seguir o mesmo padrão. Os valores à vista, esses aqui, a gente vai dar um desconto de 10%, que vai dividir em 12 vezes. Então vai ser muita vantagem aí diante desses animais. Animais muito bem cicatrizados, cheios. Você vê que a saúde tá esbanjando, né? Olha isso, cara. E tá vindo mais, Vini. Tá vindo mais. Sensacional. Tá vindo mais. A gente vai ter alguns SPS. SPS não é o nosso forte. Mas a gente vai ter uns 4, 5 tipos de SPS. Mushroom, a gente vai ter a partir de R$29,90. Legal, pode mostrar qual que é, cara? Ó, R$29,90, Mushroom Green R$29,90. Mushroom Rodax Green R$29,90. Legal. E daí a gente vai subindo pro rédio. Mushroom Green Hair Metallic. Vai estar num preço muito bom também. A Nemora, a gente vai ter algumas espécies já Nemoras, como a Sebae. A gente vai ter Rittery. Vai ter Green Ponta Laranja. Boa. Vai ter 4 unidades da Green Ponta Laranja. Vai ter 7 unidades da Sebae. Vini, essa daí são pecinhas de R$9,90, também bem misturada, de palitoas. R$9,90? R$9,90. Tá, as palitoas, no caso, né? Não, aqui também. Aqui também, R$9,90. Dessa bateria aí, todas vão sair R$9,90 pro dia do evento. Tá, então a gente tem aqui uma bateria exclusiva do que tá aqui dentro, R$9,90. R$9,90. Fora as outras ainda, que tem R$9,90, que a gente já mostrou, mas aqui tem umas palitoas lindas, cara. A cor delas são especiais. E aqui no dar de cima? Elegância. Legal. No dia do evento, R$299,90, podendo dividir até em 12 vezes, sem juros. Show, cara. Mega desconto. Tem colônias aqui, eu vou pegar uma aqui pra você ter uma noção. Olha isso aqui, ó. Olha o tamanho disso. Quanto? R$299,90. Olha essa outra aqui, ó. Não importa o tamanho. Olha aqui também, olha aqui. Olha só. R$299,90. Show, cara. Tá, todas bem cicatrizadinhas, top. Vai ter fox a partir de R$49,90 também. Legal também, um coral bem bonito, cara. Bacana. Muito show. Vai ter zoantos, tá, a partir de R$449,90. Eu tenho zoantos aqui até R$990. Boa. Colônias grandes pra quem busca altas colônias. Caliendron vai estar R$29,90 no dia. Show. Peça grande, né? Peça grande. Legal. Vai ter algumas colônias de frog também. Vini, e ainda tem mais uma que eu vou te falar. Você sabe que a gente é conhecido pelos nossos squeezes. É squeezes, né? Squeezes. Meu filho era pra escola um desse aí. Ele leva, né? O pessoal adora. Pessoal, isso daqui, ó. Pote rígido, é qualidade. E esse aqui, ó, da Aqualand Aquarius, acima de R$500,00, te dá direito a um, o emblema da Ocean Tech aqui, ó. Show de bola. Marcão, é isso aí. Vimos os corais. Muito bacana. Tem muita opção. Então a loja tá lotada. Sim, Vini. Tem bastante coisa. Agora fecha a gente sabe que a EcoRifo vai tá em peso. É. Mas vai ter importados também. Vai, vai. Pessoal, a gente vai ter aqui, ó, Donzela Cupang, mais de 20 unidades, a preço bacana. A gente vai ter a Donzela Sprugere, que é aquela comedora de planária que tá em falta no mercado já há algum tempo. Vai ter no dia do evento mais de 20 unidades. A gente vai ter Estrela Send e eu já vou falar pra vocês. Diga lá. Da última foi sucesso no último evento. Estrela Send, pessoal, R$99,90 no dia. Legal, que é uma Estrela bem bacana de substrato. Preço de custo, Vini. Preço de custo, tá? A gente vai ter camarão cleaner também num preço especial também, diferenciado no dia. Que mais de peixe que a gente vai ter? Cara, vai ter naso. A gente vai ter, é difícil lembrar de tudo, é tanta coisa, pessoal, que a gente tá presa. O pessoal pode esperar bons preços e uma variedade legal. Bangai, vai ter bangai também aqui. Legal. Qualidade aqualândia. Vocês sabem que o bangai foi sucesso aqui no último evento nosso. Vai ter aí média de uns 30 bangais, 40 bangais aqui. Então, assim, a gente tá se preparando, tem muita coisa. Ah, Marcão, por que você não vai mostrar os peixes? Pessoal, existe uma quarentena. E a gente segue esse método de quarentena e a gente vai liberar elas a partir de quarta-feira da quarentena. Então, a gente só vai poder ter elas aqui depois da quarentena cumprida, tá? Se quiser vir antes pra dar uma olhada na nossa piada, fica à vontade. Pode vir quarta, quinta, sexta-feira aqui sem problema nenhum, tá? Show de bola, Marcão. E vamos lembrar o pessoal. Pessoal, sistema de desconto da Qualandia Aquarius, como que vai funcionar, tá? Marcão, eu quero comprar um produto X, tá? Você pode comprar. Certo. Vai ter desconto, tá? Todos os produtos da loja vão estar com 10% de desconto e podendo dividir até em 12 vezes, tá? Boa, mãe. Evento. Vini, 10% de desconto de evento é sacanagem, né? É muito pouco, eu quero mais. Mas vamos lá. Evento que a gente tá fazendo é o seguinte. Você comprou um produto da linha da Tropical, Tropical, Oceantec, Siken, tá? Você já libera 10 descontos. Pô, Marcão, peguei aqui um, qual que é esse? Um Clarite. Certo. Você tem 10% de desconto na linha da Tropical, Oceantec e Siken, tá? Se eu pegar um segundo produto. Se você pegar um segundo produto, você vai abrir 20% nos dois. Exatamente. Pô, 20%, Marcão, pegou o terceiro produto, você abre 30% de desconto. Pros três. Pros três, tá? Boa. Pô, Marcão, mas aí é só pros três. Se eu pegar um quarto produto, não vai entrar com 30? Vai. Se eu pegar três produtos da Siken, vai entrar com 30? Vai. Se pegar da Oceantec, três produtos, entra com 30? Vai ir pra frente tudo 30. Sendo três produtos dentro da linha de vocês. Boa. Depois que você atingiu esse método de três produtos com 30% de desconto, aí que vem o melhor. Você abre 20% em qualquer outra linha da loja. Chocando. Ah, Marcão, mas aquela luminária que eu tava querendo ver de 8 mil reais, aí vai entrar com 20 também? Vai entrar com 20 e você vai poder dividir até em 12 vezes sem juros. O que eu não posso garantir, galera, é se vai ter tudo que vocês quiserem diante de tanta venda que vai acontecer. Mas, caramba, a variedade aqui é grande. Tem. Tem muita coisa. Tem muito depósito, mas a gente sabe que pode faltar. Mas aí no caso aqui tudo tem um jeitinho, de repente a gente se acerta, de repente faz o pagamento no dia, que é o dia somente do evento. Certo. Não vai ser produto, equipamentos, não vai ter validade a partir de segunda-feira, tá? Boa. Então vai ser algo aqui. De repente se faltar alguma coisa, pessoalmente a gente conversa e de repente faz aquela pré-compra e aí o produto chegando a gente, pra não deixar vocês na mão, que eu também não é o que eu quero, né? Maravilha. Certo? Recado dado? Recado dado. Fechou. Primeiro lugar, tá esperando aqui, ó. Boa. Então é isso aí. Espero que venha. É isso aí, pessoal. Dia 9, sabadão, a partir das 9 horas. Tamo junto. Tamo aí. Beleza? É isso aí. Fechou. Vini, tô cansado, garganta seca. Fica vocês com ele que eu vou tomar meu choppinho. Aqui tem sempre, né? Vai, tem que tomar, tem que tomar. Tem que tomar. Valeu, Marquinhos. Boa chopp aí pra você. Falou. Falou. Tchau.